E agora, continuando com as atividades desta manhã, eu tenho a satisfação de chamar o Secretário Especial de Competitividade e Produtividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, que está conosco ao vivo e fará uma exposição muito especial com o tema O Papel da Conectividade na Economia Brasileira. Secretário, seja muito bem-vindo ao Painel Telebrasil 2021. É um prazer recebê-lo em nosso palco virtual. O senhor tem a palavra. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez nesse evento, que é o evento principal de telecomunicações no Brasil. E é o quarto ano seguido que eu estou aqui. A primeira vez eu ainda estava no BNDES, apresentando o projeto que tinha proposta de regulamentação e investimento para a adoção de IoT no Brasil. E de lá para cá, nós temos trilhado um caminho de grandes avanços. Quando nós começamos esse governo, nós encontramos uma oportunidade extraordinária de aumento da produtividade por meio de avanços na digitalização e na conectividade do Brasil. Naquele momento, o setor ainda vivia algumas travas. E nós não tínhamos cobertura suficiente. Cerca de 30% de brasileiros ainda não tinham acesso à internet. A velocidade era muito baixa, a latência era alta, o preço era alto. E, principalmente, essa falta de cobertura afetava os mais pobres. E um estudo da PwC, inclusive, indicou que a renda das pessoas mais pobres no Brasil poderia aumentar cerca de 15% com a inclusão digital. Não apenas as pessoas, mas as empresas tinham um grau de maturidade digital muito baixo. Isso fazia com que elas tivessem baixa competitividade digital. Nós estávamos atrás na maior parte dos rankings internacionais. E nós vimos que isso, embora fosse um problema, também era uma grande oportunidade. Uma pesquisa indicou que 1% de aumento da digitalização geraria 0,26% de aumento na produtividade. Ora, se aumentássemos, por exemplo, em 20% a digitalização no Brasil, isso geraria um aumento de 5,2% na produtividade. Algo que, dificilmente, em outra medida, teria um impacto tão relevante. Ao adotarmos isso como uma prioridade do governo, nós decidimos avançar em quatro frentes. Primeiro, avançar no marco legal para ter mais liberdade para o setor. Segundo, desonerar o setor, que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, 42% sobre receita líquida, um setor com tantas externalidades, deveria ser um dos menos tributados. No entanto, ao longo dos últimos 40 anos, os governos anteriores sempre preferiram tributar o que era mais fácil, não necessariamente o que era mais efetivo, mais democrático, mais justo e que nos levasse à modernidade. Terceiro, melhorar o ambiente para novas tecnologias, todas aquelas, por exemplo, relacionadas à indústria 4.0. E, quarto, preparar as nossas empresas para que elas avançassem na maturidade digital. Essa continua sendo a nossa agenda. Avançar no marco regulatório, que é um marco vivo, por exemplo, hoje nós estamos discutindo, principalmente sobre a liderança da deputada Luísa Canziani, no Congresso, um marco de inteligência artificial, vivemos uma efervescência de inovação e de novas tecnologias, portanto, os marcos precisam ser fluidos, trazendo, equilibrando a segurança jurídica de um lado, mas, ao mesmo tempo, a flexibilidade para que as regulamentações não sejam obstáculos e sim facilitadores de novas tecnologias, a desoneração, a melhoria do ambiente para novas tecnologias e a preparação das empresas. Como é que nós fizemos desde o início do governo? Primeiro, o novo marco das telecomunicações. A 13879 foi a maior transformação regulatória desde a privatização das telecomunicações. E eu tenho o maior orgulho de ter feito, lá atrás, ter escrito um livro que era, que chamava Telecomunicações Passaporte para a Modernidade. Foi o livro com as sugestões que foram adotadas, em grande parte, para aquela transformação do modelo regulatório. E agora nós trabalhamos muito ativamente com o Congresso aqui na CPEC, no Ministério da Economia, e com o antigo MCT, que hoje o Ministério das Comunicações, para aprovação do marco da 13879. Que faz com que o setor esteja mais livre, com o fim da prestação em regime público. É mais liberdade para empreender e crescer, que é uma das nossas bandeiras desde a campanha. Esse é um governo que preza pela liberdade para empreender e crescer. Isso, em si, já traz bilhões e bilhões de investimentos e emprego para o Brasil inteiro e avanço na digitalização. Segundo, decreto 10.480, lei das antenas. Muito da infraestrutura estava travado, mais de 4 mil projetos que faltavam licenciamento para instalação de antenas e ampliação da banda larga e do acesso à internet, melhoria da velocidade, redução da latência no Brasil inteiro. Primeiro, avançamos com princípios como digo antes, o direito de passagem não ser cobrado, maior celeridade, porque se não tem uma lei local, desde que você siga todas as outras leis, você pode instalar a sua antena. São avanços importantíssimos que já estão trazendo transformações no Brasil inteiro e o avanço da conectividade. A lei do Fust, liberando mais de um bilhão de reais por ano para ampliação do acesso à internet, principalmente em áreas com menor densidade e muitas vezes que mais precisam de densidade, como em áreas rurais e áreas de baixa renda. A lei do IOT era impressionante, e esse talvez fosse o ponto mais importante que nós recomendamos quando ainda estava no BNDES, o imposto ad-rem sobre chips. Isso aí era o retrato do nosso atraso. Nós estávamos privilegiando a arrecadação tributária e penalizando as nossas empresas. Então, nós, com a lei do IOT, como vocês sabem, removemos o imposto ad-rem e retiramos algumas contribuições de fiscalização e outras que encareciam o custo dessa tecnologia, que é o backbone da internet das coisas. A lei do Versat, outro grande avanço para ampliar o acesso e redução de custos. São alguns dos avanços regulatórios para desonerar o setor e para viabilizar a ampliação dos investimentos que já estão acontecendo no Brasil inteiro. Existem quatro, pelo menos quatro, agendas, nas quais nós ainda estamos trabalhando e que queremos avançar muito nos próximos meses. Primeiro, a lei padrão das antenas para os municípios. Embora o vácuo legal permita a instalação, desde que você obedeça todas as leis, há mais segurança jurídica quando os municípios vão implementando as suas leis de antenas. Então, estamos concluindo e disseminando a lei padrão das antenas para todos os municípios brasileiros, trabalhando com a Frente Nacional de Prefeitos, com a Federação Nacional de Municípios e com todo o setor, para que isso avance rapidamente, a racionalização da tributação. Estamos trabalhando com o Pnud, já foi contratada uma consultoria, inclusive, que já está avançando rapidamente, com propostas para desonerar o setor e racionalizar os tributos, para que o setor seja mais leve e a gente avance cada vez mais com a digitalização e, principalmente, além do avanço do 4G, com a viabilização do 5G. O compartilhamento de postes, importante, compartilhamento de infraestruturas, é fundamental para que também nós continuemos avançando. E com a infra, o que a gente chama de infra 4.0, que é um infratec, seguindo os princípios, por exemplo, do GI Hub no mundo inteiro, que viabilizem smart grid na localidade, no território, no Brasil inteiro. Então, são quatro frentes que nós ainda pretendemos, nos próximos meses, concluir e entregar resultados, porque esse é um governo que entrega resultados, que muitas vezes não são capturados pelos modelos macroeconômicos. Então, quando nós dizemos que vamos crescer mais de 2,5% no ano que vem, aí vem o modelo macroeconômico do passado, que olhava só para a macroeconomia e não o aumento da produtividade, dizendo, não, mas o meu modelo está indicando 1%. Bom, está indicando 1%, que é um modelo que está viciado no Brasil antigo, um Brasil que tinha produtividade estagnada. Só na área digital, nós temos avançado muito. Por exemplo, nós fomos um dos três países que mais cresceram em competitividade digital nos últimos dois anos, aliás, nos últimos três anos. Já neste governo, nós aumentamos tanto na dimensão de mindset quanto na dimensão de ecossistema. As nossas empresas estão muito mais competitivas do ponto de vista digital. Isso cria mais emprego, cria mais renda e vem aí o leilão de 5G, não arrecadatório, porque isso precisa ser feito para o crescimento e não para aumentar a arrecadação. A nossa arrecadação, do ponto de vista de percentual do PIB, já é exagerada. Nós precisamos até diminuir com a redução do gasto público, simultaneamente, para não ter um desequilíbrio. Mas nós estamos avançando com todas essas reformas silenciosas. E, para terminar, nós também temos trabalhado muito no avanço da digitalização empresa a empresa. Nós reposicionamos a BDI, por exemplo, que estava muito desfocada, atuava em muitas frentes pulverizadas, e hoje a BDI tem uma missão, aumentar a maturidade digital das empresas brasileiras. Recomendo, inclusive, que vocês acessem o site ITD, I de índio, T de tatu, D de dado, ponto ABDI, ponto com, ponto BR. É o Índice de Transformação Digital que foi criado, que está norteando as ações da BDI. São muitas ações, vocês podem, inclusive, ver isso no site da BDI. Estamos abertos para que essas ações tenham alto impacto para avançar na digitalização. O Centro da Quarta Revolução Industrial, com o Fórum Econômico Mundial, está avançando muito, com cinco frentes de trabalho para disseminar as novas tecnologias nas empresas brasileiras. Nós temos trabalhado com o programa Brasil Mais, que vai chegar a mais de 100 mil empresas, com um programa inteiro que inclui transformação digital, 100 mil empresas, e chegar a 2 milhões de empresários com o material online, para que eles avancem na maturidade digital. Porque uma nação digital, uma nação conectada, é aquela que tem a infraestrutura, mas que também tem empresas e cidadãos que saibam usar essa infraestrutura para alcançar o máximo de digitalização e participação democrática. Essas são algumas bandeiras do nosso governo, tanto na infraestrutura, quanto na regulamentação, quanto na desoneração e no aumento da maturidade das empresas. É uma avenida que nós já trilhamos bastante. Nós entregamos muito resultado, muito resultado. Os indicadores estão aí, mas ainda há muito o que fazer. E para que nós façamos tudo isso, nós contamos com o apoio de todas as empresas desse ecossistema de telecomunicações. Como sempre contamos, para que o Brasil continue uma nação que finalmente deslancha, finalmente se torna mais produtiva e mais digital. Muito obrigado e um bom dia. Em nome do presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari, agradeço a participação do secretário especial de Conectividade e Produtividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, que pelo quarto ano consecutivo prestigia o Painel Telebrasil, abordando com muita competência os reflexos da conectividade na economia brasileira. O planejamento e organização do Painel Telebrasil é uma tarefa com muitos desafios. Para oferecer a você, nosso participante, um bom conteúdo e uma experiência de qualidade, muitos detalhes devem ser pensados. É por isso que antes de anunciar nossa próxima atração, em nome da Conexis e da Telebrasil, faço um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores de amante, a Ericsson e a Huawei, que representam o sucesso deste evento. Muito obrigado também às empresas Algar, Claro, Oi, Qualcomm, Tim e Vivo, nossos patrocinadores Platinum, cuja contribuição foi fundamental para a realização do Painel. Mais uma vez, quero lembrar a nossa audiência que a programação do Painel Telebrasil está organizada em canais específicos da plataforma de transmissão. Ou seja, para continuar ao vivo conosco, ao final de cada atividade, é necessário que você acesse a janela do próximo conteúdo que aparece aí na sua página individual. Eu encontro com vocês em poucos segundos para o nosso bloco de Keynotes Setoriais. Até já! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma